Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Caneta e papel na mão. Olha aí na telinha. Correção do Quis. Equivalência Lógica PCDF. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agito. Aqui, juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, pessoal, é isso aí. Vamos direto ao ponto. Vamos a mais uma Correção do Quis. E, no final, a gente troca uma ideia. Para quem não conhece o Quis, o marinheiro de primeira viagem, o cara que está aqui pela primeira vez. O Quis é uma publicação de uma questão de uma determinada banca, que colocamos todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. E, na terça e na quinta, nós corrigimos aqui no nosso canal no YouTube. Então, é uma questãozinha para você tentar resolver a ideia que você sempre tente. E, depois, acompanhe a correção aqui no nosso canal. Zero trauma? Então, vamos lá. Direto ao ponto, está aqui a questão. Simbora. Vamos lá, pessoal. A partir dessa situação hipotética, E, considerando que a proposição P, se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra, seja verdadeira, julgue o item seguinte. Vamos lá. A proposição P, olha a palavrinha mágica aqui, é logicamente equivalente à proposição o comprador escritura o imóvel ou não o registra. Pessoal, falou em equivalência do C, então, falou na equivalência da condicional, já tem que estar na cabeça as duas regrinhas, não é isso? Equivalência do C, então, temos duas, são duas regrinhas. Temos a equivalência 1. Temos a equivalência 1. Qual é a regrinha da equivalência 1? A contrapositiva. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Essa seria a primeira regrinha de equivalência. Então, a equivalência do C, então. Temos duas. Então, são duas regrinhas. Equivalência 1. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois, olha, inverte. Legal. Equivalência 2. A segunda regrinha. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. É a regrinha do Neymar. É a regrinha do Neymar. É quando o C, então, se transforma no O. É quando o C, então, se transforma no O. Aí tem até brincadeirinha. Troca o C, então, pelo O e coloca o Neymar para jogar. Como seria a regrinha? Está aqui, olha. Nega a primeira ou mantém a segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos lá. Olhando aí a equivalência. A proposição P é logicamente equivalente à proposição o comprador, escritura ou imóvel ou não o registra. Olhando, essa equivalência. A banca tentou aplicar a primeira ou a banca tentou aplicar a segunda? Porque a gente vai verificar isso daí. Isso pode estar certo ou errado. Mas, num primeiro momento, é a tentativa. A banca está pedindo para você seguir qual o caminho? O da primeira regra ou o da segunda? Coloca aí para mim. Vamos lá. A primeira ou a segunda? Vou até molhar aqui a palavra. pô, Marcão. Com certeza a banca está pedindo para a gente usar a segunda. Que é a regrinha do Neymar. Por que, Marcão, a segunda? Porque a banca usou o OU. Simples assim. Se a banca colocou o OU na equivalência é porque ela tentou usar a segunda. Agora, a gente tem que verificar se ela aplicou a regra da forma correta ou se ela aplicou a regrinha de uma forma equivocada. Então, vamos lá. A nossa referência é essa daqui. é essa frasezinha aqui. Se o comprador não é escritor ou imóvel, então, ele não o registra. Vamos lá. Vamos aplicar aqui a segunda regra de equivalência, que é a regrinha do Neymar. Então, o primeiro passo. troca o C, então, pelo OU. Então, o primeiro passo é trocar o C, então, pelo OU. E depois, você vai botar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira parte. E depois, você mantém a segunda. Simples assim. Aí, vamos lá. Negando a primeira parte. Está aqui. O comprador não é escritor ou imóvel. Negar é inverter. Ficaria como? Negando. Ficaria o comprador é escritor e imóvel. Agora, mantém a segunda parte. Ele não o registra. Legal. Então, pessoal, a equivalência já está aqui. Como ficaria a equivalência da proposição P. Vamos ler agora a frase como um todo. Vamos lá. O comprador é escritor ou imóvel ou ele não o registra. Agora, eu vou verificar se o SESP fez exatamente isso. Para poder verificar se o item está certo ou errado. Tem que olhar o que o SESP colocou. Vamos ver se está igualzinho. O comprador escritura ou imóvel ou não o registra. Certinho. Certinho. Então, pessoal, a informação está correta. Se a informação está correta, significa na nossa prova que o item está o quê? certo. Então, o SESP é assim. Essas questões do estilo certo e errado. Você sempre vai tirar a prova real do que a banca está falando. Por quê? Pode estar certo ou errado. Então, você tem que sempre conferir para responder o item de forma correta. Zero trauma? Matamos aqui o nosso quiz. Agora, vamos trocar uma ideia rapidamente. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou te fazer um convite. Você sofre com matemática e raciocínio lógico? Seus problemas acabaram. Por quê, Marcão? Estou te fazendo um convite. Do dia 3 ao dia 10 do 8 do dia 3 ao 10 do dia 3 vai colocar opa isso aí, rapaz, essa caneta está demais. Deixa eu colocar aqui direitinho para você. Do dia 3 do 8 ao dia 10 do 8 faremos um mega evento totalmente online, totalmente gratuito para vocês, que é a semana que é a semana da matemática e do raciocínio lógico. Do dia 3 ao dia 10 faremos esse mega evento para você totalmente online, totalmente gratuito, que é a semana da matemática e do raciocínio lógico. Se você, aquele aluno que tem pânico, que tem trauma de matemática e de raciocínio lógico, você não pode ficar de fora desse evento. Marcão, quero participar para tudo, quero participar desse evento. Como eu faço? é muito simples. Basta você clicar no link que o Júnior vai colocar aí e fazer um pequeno cadastro, que seria você colocar o seu nome e o seu e-mail, simples assim, e confirmar. Legal? Nome, e-mail e confirma, porque esse evento ele será fechado e só vai participar quem estiver cadastrado nesse link. No dia 3, que é o dia do evento, onde começamos o evento, vamos enviar para você pelo seu e-mail o link da aula. Legal? É só você olhar o seu e-mail que vai estar lá o link da aula. Aí você olha a caixa de spam, a caixa de entrada, em algum lugar ali no seu e-mail vai estar o link dessa aula. Beleza? Então, é muito fácil. Basta você clicar aí no link, basta você clicar aí no link e fazer a sua inscrição. Quem está assistindo depois da estreia, deixamos tudo aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui na descrição do vídeo, também deixamos o link para você. Legal? Então, esse é o convite para a semana da matemática e do raciocínio lógico. Tem mais alguma coisa? Tem. Vamos lá. Hoje, às 19h15, faremos uma live, uma live não, uma estreia para o concurso da PM São Paulo. Vai ter mais uma aulinha para você assistir. Legal? Então, às 19h15, você é o nosso convidado. Novamente, estou te fazendo outro convite para você assistir mais uma aula aqui com a gente. Então, não deixe de assistir essa aulinha que ela é muito importante. E, por fim, entre para o nosso canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram. Entrando para o canal do Telegram, toda a aulinha que a gente faz aqui no YouTube, sendo estreia ou uma live, no final da aula colocamos lá o resumo para você. Então, entre para o nosso canal do Telegram. Então, está aí todos os recadinhos. Se você quiser também trocar uma ideia comigo, vá lá no meu Instagram que a gente bate um papinho. E, por fim, é isso aí. Finalizamos mais uma correção do Quis. Como eu falei, 19 e 15 temos mais um encontro. E é isso aí. Um forte abraço virtual aí a todos. Legal? Um forte abraço virtual, um beijo no coração em matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal!